...de Ilumena e de muitos ouvintes que estão connosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, e agora a palavra é a sua. A palavra é a minha? É. Ora bem, eu vou contar-lhes um bocadinho, um bocadinho daquilo que foi e... e esperemos que esteja ainda durado um tempo em minha vida. É isso? É isso mesmo. Ora bem, ah, sou portuguesa, vivo na Alemanha já há muitos anos, por razões familiares, por me ter casado com um cidadão alemã e, portanto, fui para lá. E uma vez chegada à Alemanha, encontrei, por casualidade na vida, tudo são casualidades, encontrei por casualidade na rua uma mãe com filhos portugueses, falavam português, eu levava também os meus filhos, falava português, isto já foi há muitos anos, estamos falando de 76, e a senhora perguntou-me se eu... eu era portuguesa, se falava português, isso servia falar alemão, eu disse que sim, e ela imediatamente me disse, ainda bem, nós precisamos de ajuda. E aí começou o meu empenho social, ou melhor, continuo o meu empenho social, que já tinha começado em Portugal, no meu tempo de estudante, mas continuo ali, sobretudo com os imigrantes portugueses. Havia uma comunidade, e há uma comunidade portuguesa em Trier, na cidade onde eu vivo, na altura tinham todos chegado a Trier, há dois, três anos, no máximo, não sabiam o normal, tinham crianças pequenas, sentiam-se perdidos, pronto, sentiam-se perdidos. E assim começou, começou, criei uma secção de apoio a portugueses na Caritas, naquela cidade, onde eu os acolhia todos os sábados, porque eles trabalhavam durante a semana, onde ouvia os seus problemas, onde tentava resolver os seus problemas, onde combinávamos as idas ao médico, as idas à câmara, as conversas com os patrões, com os senhorios, com os vizinhos, com a escola, enfim. No fundo, um apoio em toda a vida, em tudo aquilo que era a vida cotidiana dos nossos compatriotas. Houve cursos, organizei cursos, porque eu continuo ainda hoje a dizer que, sem sabermos o idioma do sítio, do país onde vivemos, estamos completamente perdidos. Organizei cursos de ao mal para eles, organizei cursos de português para as crianças, e pronto, e assim foi. Daí, daí, continuou o meu trabalho, e mais tarde, em 94, quando a União Europeia previu a eleição de Conselhos Consultivos de Estrangeiros, candidatei-me, e está, desde então, que sou presidenta do Conselho Consultivo de Estrangeiros da cidade de Trier, até hoje, alargando depois o meu apoio a todas as outras nacionalidades que ali existem, que ali vivem. É isso. Um trabalho meritório que deve ser incentivado por quem de direito para que o seu trabalho brilhe ainda mais, porque não é toda a gente que se tem aptidão para a parte social. É incentivado e foi apoiado, ao princípio não muito, mas com o decorrer do tempo, com a própria explicação e compreensão por parte das autoridades e da própria população de que era necessário fazer-se algo, o meu trabalho começou a ser cada vez mais respeitado. É um trabalho voluntário, feito paralelamente à minha profissão, porque nem só de ar vive o homem, não é verdade? E comecei a receber o apoio de muita, muita, muita gente, inclusivamente o apoio político, e que acabou por culminar este ano, em junho, no momento em que o Presidente da República Federal Alemanha concedeu a ordem de mérito, me nomeou Cavaleiro, como se costuma dizer, é mesmo Cavaleiro da ordem de mérito da República Federal da Alemanha, uma honra verdadeiramente muito, muito grande, e que me fez sentir que realmente, por muito pouco que se nos diga, o nosso esforço é reconhecido e é aceito. E foi uma condecoração que veio num momento certo, num momento de desânimo quase, face às dificuldades porque atravessa o mundo, porque atravessa a Europa, porque atravessa também a Alemanha, face à restrição da imigração, às dificuldades postas, enfim, a toda uma série de fatores que dificultam a vida em comum e a integração da população estrangeira. Nesse momento, foi nesse momento que me foi concedida a condecoração, e eu tenho de confessar que me deu novas...